E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui, a gente vai abrir hoje 6 containers, são 3 de cada conta, certo? Consegui 6 fazendo 400 kills, mais de 400 kills na conta principal, que é essa aqui, e na conta do Rumo a Lenda, beleza? Nas duas eu fiz mais de 400 kills e ganhei os containers, 3 em cada uma. Ressaltar que foi entregue tudo certinho agora, né? Deu certo pelo menos, vamos lá. Vamos ver o que a gente ganha, torcer pra vir gold ou pintura ou cristal, um dos 3, vamos ver. Vamos lá, lembrando que eu tô juntando cristal aqui nessa conta pra comprar mais uma torreta M3, certo? Vamos lá, 3, 2, 1, foi. É, não é o melhor prêmio, né? Mas ok, torcer pra vir coisa melhor, hein? 3, 2, 1, foi. É, será que vamos terminar com uma abertura ruim? Porque se não vier nada, sei lá, nada melhor que isso vai ser, né? Se não vier só drug e esses cristais, esses 3.500 cristais, não vai ser uma abertura boa, né? Vamos ver. Foi. É, realmente da conta principal foi bem ruim. Ganhamos 3.500 de cristais e na suprimentos aqui. Acho que foi blindagem, né, que eu ganhei? Nem lembro. É, acho que foi blindagem. E mina, se eu não me engano. Bom, vou agora pra minha, do Rumo a Lenda e vamos abrir mais 3, beleza? Vou entrar nela aqui e já já eu volto aí. Bom, pessoal, eu tô aqui na minha conta do Rumo a Lenda. É, tô juntando cristal pra comprar a alteração do... Chamas, né? A alteração de 100k, beleza? É, no caso eu vou esperar ter uma promoção, né? Pra comprar ela por 50k. Bem melhor. Deixa eu vir aqui no especial. Tá aqui os 3 containers. Vamos ver se vem coisa boa. Eu torci pra mim coisa boa, né? 3, 2, 1, foi. É, tá bom. Foi melhor do que vir algum dos outros drugs. E nessa conta, eu tô precisando... Cadê? Suprimentos de drug de vida, hein? Já me ajudou bem esses drug de vida. Então não foi ruim, não, na minha opinião. Vamos lá. Tomara que venha pintura, alguma coisinha. 3, 2, 1, foi. É. É, né? Então tá. Vamos mais um. Agora, agora... Pô, tem que vir uma coisa boa agora, velho. Aumento de velocidade, brincadeira. 3, 2, 1, foi. É, tá bom. Bom, galera, então vai ter... Vou soltar gold. Provavelmente eu já soltei, certo? Porque eu tô gravando isso na segunda-feira. Segunda-feira, a tarde, então provavelmente eu já soltei. Beleza? É, 10 gold. Vou soltar em alguma batalha. Certo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo aí.